Atraídos por Jesus, somos convidados por Ele a assumir a missão a nós confiada e renunciar a tudo o que nos impede de segui-lo com fidelidade. Ele transforma nosso pensar e agir e nos revela que ganhamos a vida quando a fomos a serviço do Seu Evangelho. Dirijamos a Deus nossa prece carinhosa por todos os catequistas, neste dia a eles dedicados, todos em pé. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar Seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos na estreia do amor. E em sua casa somos felizes, participamos na estreia do amor. Alegria nos rei do Senhor, se louvamos juntos pelo amor. Em sua casa somos felizes, participamos na estreia do Pai e na alegria cantar Seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos na estreia do Pai e na alegria cantar Seu louvor. Pai e na alegria cantar Seu louvor.